Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês as Olimpíadas. Hoje eu vou explicar para vocês sobre os esportes olímpicos, os esportes da Olimpíada e eu vou apresentar dois esportes que estão nas Olimpíadas, que estão nas Olimpíadas desse ano. Então vamos conhecer, nesse vídeo vamos conhecer, dois esportes novos, modernos, que estão nessa Olimpíada, que está acontecendo agora lá no Japão. Vamos conhecer que são os dois esportes modernos que estão na Olimpíada, que estão incluídos na Olimpíada, são o skate e o surf. São duas modalidades esportivas, são dois esportes que estão nas Olimpíadas desse ano lá no Japão e que vamos conhecer. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe o apoio de vocês. Ative o sininho para receber novidades do canal e veja outros vídeos, que eu tenho vídeos bons aqui no canal também. E vamos lá, vamos conhecer, vamos conhecer as duas modalidades esportivas, os dois tipos de esportes modernos que estão incluídos nas Olimpíadas, tá? Então vamos lá. Então é isso. Os dois esportes que estão incluídos nas Olimpíadas é o surf, surf, surf ou surf, e o skate. São em inglês, né? O nome é inglês. É surf. Surf é o esporte aquático, é em cima da água, né? Que fica na água, que a pessoa fica em cima da água, né? E tem a onda, né? Então os surfistas entendem muito bem disso, né? Os esportistas daqui, que é no mar, né? Geralmente é no mar, né? O surf. Tem gente que se aventura, faz surf na piscina, né? Mas fazendo movimento de ondas, assim, de forma automática, né? Mais mecânica, de forma mecânica, né? Produzindo ondas de forma mecânica, automática, mas não dá certo, né? O mais natural é melhor, né? No mar, né? Então é mais no mar que acontece o surf, né? Então é um esporte praticado no mar, né? Tem a prancha, a pessoa fica em cima da prancha, né? O atleta fica em cima da prancha e aí ele fica no mar e espera a onda chegar. Quando a onda chega, ele vai e sobe em cima da prancha e aí ele fica, vamos dizer assim, fica em cima da onda, né? Então ele tá pegando a onda, né? Tá pegando a onda, tá em cima da onda, né? É como diz aí a gíria, né? Que tá pegando a onda. Então, ah, eu vou pegar a onda e tal. Então ele tá pegando a onda, tá em cima da onda, tá? Ela tá surfando em cima da onda. E é muito comum nas praias a gente ver surfistas, né? Com pranchas, assim. Então, foi nessa Olimpíada do Japão, atual, nessa Olimpíada, o surf, o surf, o surf, nós chamamos de surf, né? Mas escrito com surf, com U. Mas como é o nome inglês, o U ele traduz para o U. A pronúncia é o A, né? Então, tá escrito U, né? Surf, tá escrito surf, com U. Mas a pronúncia é o A, né? Sur, surf. O U se transforma em A, como nós vamos falar. A pronúncia é o A. Então, na escrita é o U. E a pronúncia do U, a pronúncia dele é o A. É interessante, né? Então, é a mesma coisa o I, né? O I é chamado de AI, né? É o I, AI. Então, é isso aí. Então, é outro esporte nas Olimpíadas, que está incluído nas Olimpíadas. Esse é um esporte moderno. O surf é um esporte, o surf é um esporte moderno. O surf é um esporte moderno. E o skate também é um outro esporte moderno, né? Então, enquanto que o surfing é praticado nas praias, no litoral, nas praias, no mar. É um esporte praticado no mar, nas praias e no mar. O skate é praticado na cidade, né? Então, é longe do mar, na cidade, no meio dos prédios da cidade, né? Nas ruas das cidades. Então, é um esporte de rua. O skate é um esporte de rua. É praticado na rua. É feito na rua. O skate. Então, o skate é um esporte praticado pelos jovens, né? O skate é muito praticado pelos jovens, né? O skate é um esporte muito praticado pelos jovens, né? Então, ele tem uma, vamos dizer assim, é como se fosse uma precha de surf, mas isso aqui é uma madeira. E embaixo delas, uma tábua de madeira, né? Embaixo dessa tábua de madeira tem duas rodinhas. Como se fossem rodinhas de carro, né? Roda de carro. Duas na frente e duas atrás. Quatro rodinhas, na verdade. São quatro rodinhas debaixo dessa tábua de madeira, né? Essa tábua de madeira que é lisa assim, né? Ela é chata, lisa. E embaixo tem as quatro rodinhas. E aí, ele, como se fosse um patins, né? Como se fosse um patinete, um patins. Então, como se fosse um patins, essas quatro rodinhas. E a pessoa fica em cima, como se fosse um patinete mesmo. E a pessoa fica em cima desse objeto, né? Desse skate, né? Esse skate, chama de skate. Skate é o nome do esporte e também é o nome do objeto que... Que o atleta, o esportista vai usar para praticar esse esporte, que é o skate. Então, ele fica em cima e é praticado nas regiões específicas. Então, tem lugares assim que tem uma forma de prato, né? Uma forma de, vamos dizer assim, panela, né? Que tem aqui, tem ondas, ondulações, né? Então, tem vários obstáculos também. Então, o skatista, ele vai, ele pula em cima desses obstáculos e ele vai praticar o esporte do skate em cima desses obstáculos. Passando por vários obstáculos. Então, ele sobe em cima, tem a rampa, né? São rampas. Então, ele sobe nas rampas, né? Tem as rampas. E aí, vai e sobe na rampa. Ele dá uma volta, uma cambalhota e volta de novo. Porque são rampas assim, onduladas em forma de U, né? Uma rampa em forma de U. Então, ele desce e ele vai descendo e sobe, né? Então, ele desce, aí vira, lá em cima ele vira, dá uma volta, uma cambalhota, uma volta e desce de novo e vai fazendo movimentos circulares, né? Ele vai e dá uma volta lá em cima, desce e vai... Então, ele tem vários movimentos. O skate tem vários movimentos. Assim como o surf também tem vários movimentos. Agora, tem um outro esporte que é o parkour, né? Que a pessoa fica em cima das muros, muretas, muros pequenos. Então, tem deles que pulam em cima de prédios, pequenos prédios, pequenas casas, pequenas construções, pulando de um para o outro, né? Então, fazendo... Eu não sei. Acredito que esse esporte, o parkour, não está incluído nas Olimpíadas esse ano. Mas... E tem um outro que a pessoa fica subindo em cima de uma parede, então, uma parede. E fica... Tem umas pequenas ondulações na parede, né? Como se fossem pequenas pedras grudadas na parede, apregadas na parede. Que a pessoa se apoia, segura nessas pequenas ondulações. E... E... E para poder subir, né? Então, uma parede... Uma parede lisa, cheia de ondulações. De pequenas ondulações. De pequenas... Vamos dizer assim... Pequenas coisas que começam a sair da parede, né? Pequenas ondulações. Essas pequenas ondulações, eles são usados para a pessoa subir em cima da parede. É um outro esporte. Eu não lembro o nome. Se você souber o nome desse tipo de esporte, que a pessoa sobe em cima da parede, deixa aqui a sua opinião aqui. E... Mas... Os esportes estão mais incluídos. Esses dois aí. O parkour que fica subindo em cima das... Das coisas, assim. Dos muros, assim. Das construções da cidade. E esse que sobe em cima das... Pula, na verdade. O parkour pula. Pula de um muro para o outro. Pula de um prédio para o outro. De uma casa para o outro. De uma casa para um prédio. E, assim. Pulando de construções. Em cima de construções, assim. É um tipo de esporte que a pessoa pula. O atleta pula de uma construção para a outra, né? Eu acho muito arriscado. Muito perigoso esse tipo de esporte, né? Tem gente que faz isso aí. Tem outro esporte. Esporte que é esse que a pessoa segura em cima. Tem as pequenas ondulações. Ele está subindo, né? Em cima da parede. Tem a parede. É uma parede grande. Paredão grande. Uma parede grande. E é a parede cheia de pequenas coisas. Cheia de ondulações. Como se fossem pedras grudadas, assim. E vai segurando essas ondulações para subir. Como se estivesse escalando uma montanha. Né? E tem... São vários tipos de esportes, né? Esporte que a pessoa anda em cima de uma linha. E aí vai se equilibrando. Como se fosse um trapezista de um circo. Aí que tem lá... Um trapezista de um circo, né? Não fosse um trapézio de um circo, né? Um trapézio é uma figura geométrica, né? Que ela... Parece um quadrado, assim. Então... E tem a linha que vai subindo em cima. Dessa... Andando em cima da linha. Às vezes com um objeto... Vamos dizer, com uma vara, assim. Segurando, assim. De um lado para o outro, né? Esse... Eu não sei se está incluído nas Olimpíadas. Acredito que não. Mas... Talvez eu já vi um esporte parecido com esse na ginástica. Na ginástica... É... Na ginástica... Na ginástica olímpica, né? Tem um atleta que fica andando... Mas não é exatamente uma linha. É uma... Uma pequena tábua comprida, assim. Que vai... É mais ou menos isso. Que vai andando em cima. E... Fazendo... Pulando em cima, assim. Fazendo movimentos. Dando canha-botas, assim. Então, existe vários tipos de esportes, né? Então... É... Nas Olimpíadas existe todos os tipos de esportes. Nas Olimpíadas tem o basquete. Tem o vôlei. Tem o futebol. Tem o vôleibol. Tem a esgrima. Tem o tênis. Tem... Tênis de mesa. Esporte é vôlei de praia. Tem... Natação. Ginástica. Tem... Ginástica rítmica. Ginástica artística. Tem... O que mais? São vários tipos de esportes, né? Tem muitos esportes. Então... Tem... Tem... E desse conjunto de esportes, tem a luta, né? De judô. Tem o boxe. Tem o judô. Tem o karatê. Tem vários tipos de esportes. E um desses esportes que não estava incluído... E alguns desses esportes que... Alguns desses esportes que não estavam incluídos nas Olimpíadas eram exatamente o surf e o skate. E agora, nas Olimpíadas agora do Japão, o surf e o skate estão incluídos agora na Olimpíada do Japão. Então, contando um pouco a história do Japão, um pouco da Grécia, né? Depois de chegar lá na... De como surgiu as Olimpíadas. E aí, eu vou explicar rapidamente aqui, vou trazer uma visão histórica de como aconteceu as Olimpíadas. Como surgiu a origem da Olimpíada. Vou explicar aqui rapidamente a origem da Olimpíada, como surgiu a Olimpíada. E aí, eu vou explicar porque a Olimpíada do Japão, né? Que está agora acontecendo no Japão. E explicar um pouco a característica do Japão. Falar um pouco da cultura do Japão. Que é um país diferente, né? Da Grécia. Porque a Grécia é um país ocidental. Na Europa, né? É um país ocidental. Então, a Grécia é um país ocidental. E o Japão é um país oriental. A Grécia fica na Europa. E o Japão fica na Ásia. Então, são culturas diferentes, né? Não está longe do outro, né? São culturas diferentes. Histórias diferentes. Mas, eles têm algo em comum que é o amor pelo esporte, né? O amor pela Olimpíada, o amor pelo esporte. A importância da solidariedade, do amor próximo, da paz. Da convivência pacífica entre os povos, entre as pessoas. São ideais olímpicos. São ideais das Olimpíadas. A paz mundial, a paz universal entre todas as pessoas. A paz entre todos os povos. A paz entre todos. A união entre todos, né? A colaboração, a união. A solidariedade entre todas as pessoas. E o amor, o amor ao próximo, o amor a todas as pessoas. E a importância de fazer o bem. Então, os valores de honestidade também, de fraternidade, de amizade, valor de amizade, amizade verdadeira. E de honestidade, né? Porque os Jogos Olímpicos têm que ser honestos, né? Se o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Nacional, do local onde está sendo realizada a Olimpíada, né? Do local onde está sendo realizada a Olimpíada, o país anfitrião. Então, se a organização olímpica, né? As pessoas que estão trabalhando na organização olímpica, das comissões olímpicas, né? Tanto o internacional como a nacional, das pessoas que estão trabalhando na Olimpíada, que estão organizando a Olimpíada, né? Que estão comandando a Olimpíada. Descobrir, esses que estão comandando, essas pessoas que estão comandando a Olimpíada, descobrir que tem algum atleta que trapaceou, trapaceou, vamos dizer, um corredor. Ele correu, correu, correu e ganhou. Aí depois foi descoberto que ele ganhou porque ele trapaceou. Ele usou uma substância tóxica, uma substância química, ou usou uma substância, vamos dizer assim, uma droga, que fez com que ele conseguisse atingir aquele feito, né? Então, porque se fossem condições normais, sem usar a droga, ele não conseguiria. Mas como ele usou a droga, ele usou a substância ilegal, aí foi e atingiu. Então, se caso tiver algum atleta, se ocorrer, se tiver algum atleta que usou uma substância ilegal, como uma droga, é feito um exame, exame antidoping, né? É feito um exame para descobrir se ele, vamos dizer assim, usou essa substância que fez com que ele, no caso do exame der negativo, ele não usou. Se der positivo e se ele tiver ganhado a prova, aí ele perde a prova. Então, ele perde a medalha, perde o troféu, ele perde o ouro, ele perde, né? Ele não ganha. Então, e é ganha aquele que, teoricamente, ficou, no caso, se ele tinha ficado em segundo lugar, que deveria ter ganhado. Então, ele fica em primeiro lugar. Então, é isso, né? Tem as pessoas fazendo esses exames, antidoping, esses exames rigorosos, assim, para saber se não está, nenhum atleta trapaceou, para ver se está tudo certo. É, tem atletas recordistas, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre recordes, né? Recordistas, né? O atleta mais rápido, é, o atleta mais rápido que conhecemos até hoje foi o Bolt, né? O atleta mais rápido, né? Da uma jamaica. Então, o atleta, isso da corrida, né? Da natação, o atleta mais rápido da natação é o Felps, né? Mike Felps, ele é recordista. Então, tem muitos atletas recordistas, né? Que batem recordes, né? Na ginástica, é a cinema de Boi e Bargros. Então, eles são aqueles atletas que, eles são grandes até atletas e que não usaram nenhuma substância química, nenhuma droga e eles não usaram nenhum tipo de substância, nenhuma droga, nada e eles ganharam, né? Então, são atletas, tem muitos atletas bons que, por dedicação, esforço, ganharam medalhas, ganharam troféus e tudo. E esses atletas que são esses atletas recordistas, eles não têm nenhuma, vamos dizer assim, são atletas honestos, né? Vamos dizer assim, são atletas honestos. Eles não trapacearam o jogo, vamos dizer assim, não enganou ninguém, não trapaceou. Ele suou, suou e trabalhou, trabalhou. São quatro anos, gente. A Olimpíada é de quatro em quatro anos. Então, são quatro anos os atletas treinando, 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 até chegar no grande momento da Olimpíada, que é a apresentação dele para o mundo. Então, é assim, né? É assim que acontece nas Olimpíadas, né? Tem essa fiscalização, esse exame rigoroso, essa observação, essa fiscalização para saber se o atleta está nos animais substância química, nenhuma droga, para ver se ele tiver ganhado, tudo, então, mas muito e muitos atletas que são atletas bons, que não usaram nenhuma droga, nenhuma substância, que são atletas bons, que com esses atletas bons, que esses muitos atletas bons, que ganharam ouro, ganharam prêmio, ganharam, ganharam, né? Esses muitos atletas bons que ganharam, eles são honestos, né? Então, eles são atletas que conseguiram com o próprio esforço, né? Eles ganharam com o próprio esforço, né? Sem trapacear. Eles foram honestos, né? Trabalharam honestamente, vamos dizer assim. Eles competiram honestamente, porque é uma competição, né? Os esportes olímpicos, os esportes olímpicos são uma espécie de competição, né? De concorrência, competição. E eles ganharam dentro da lei, né? Dentro da legalidade, de forma legal, dentro da legalidade, dentro da lei, ganharam de forma honesta, né? Com esforço, né? Com o próprio esforço. Então, muitos atletas ganharam com o próprio esforço. Então, é isso. Então, vamos ver aqui. A Lua Olimpíada surgiu na Grécia Antiga, onde tinha aqueles festivais, aquelas festas, né? Em homenagem ao deus grego, né? O Dionísio, o Baco. E aí, essas festas em homenagem, isso na Antiguidade. Na Antiguidade, foi se transformando em uma competição esportiva, né? Então, aí foram surgindo vários esportes e tudo. E aí, quem ganhava os esportes, né? Eles eram, vamos dizer assim, homenageados, eram respeitados, homenageados, esses atletas, né? Então, faziam status deles, faziam homenagens a eles, desenhos, status, assim. E era coroado com folhas de olouro na cabeça. Então, essa virou uma competição esportiva, né? E passou assim a ser considerado datas, né? Contagem do tempo, né? De tal Olimpíada, tal Olimpíada. A era da Olímpica, né? De uma pra outra. Então, passou a ser como forma de contagem do tempo, né? Lá na Grécia. Então, surgiu como uma festa, uma festa em homenagem a um deus antigo, um deus da mitologia grega, né? O deus de Unís, o deus do vinho, o deus da festa. E aí, fizeram a festa em homenagem a esse deus. Essa festa se transformou numa competição esportiva, um evento esportivo que, nesse evento esportivo, tem vários tipos de esportes e foram sendo competidos. As pessoas foram competindo e havia na Grécia, época que os gregos estavam em guerra, né? Então, quando tinha a Olimpíada, os gregos paravam de fazer a guerra e participavam das Olimpíadas. Então, é por isso que simboliza paz, a Olimpíada simboliza paz, justamente por isso, né? Que as pessoas param de brigar, param de guerrear, param de fazer guerra para participar das Olimpíadas, para participar das Olimpíadas. Então, aí, durou muito tempo, né? Os atletas treinando, os corredores, né? A maratona e tudo. Então, e... Depois de muito tempo, aí veio, surgiu um homem, né? Que, isso já no século XIX, queria ressuscitar, trazer de volta as Olimpíadas da Grécia Antiga, né? E agora nós estamos nas Olimpíadas modernas, né? Da era moderna. E falando de modernidade, né? Os... O skate é um esporte moderno, né? O esporte das grandes cidades, né? Os jovens praticam esse esporte nas ruas das grandes cidades. E o surf também é um esporte moderno também, que é mais num lugar mais natural, numa praia, assim. Então, são dois esportes modernos que estão incluídos, que já estão nas Olimpíadas. O skate e o surf. Então, se você é surfista, gosta de surfar, então fique sabendo que o skate, se o surf, o surf está nas Olimpíadas. E se você é skatista e gosta de brincar com o skate, né? Praticar com o skate, o skate também está nas Olimpíadas. Então, o surf e o skate já estão nas Olimpíadas, que são dois esportes modernos que já estão nas Olimpíadas. E falar em modernidade, né? O Japão é considerado um país moderno, né? A alta tecnologia que existe lá, no Japão, hoje, atualmente, hoje, no Japão, hoje, no Japão, tem robôs. Robôs fazem trabalhos das pessoas nas fábricas, nas indústrias, nas fábricas, até no dia a dia, dentro de casa, né? Nas casas, tem robôs que estão no lugar de pessoas fazendo trabalho doméstico dentro de uma casa. Então, em vez de estar um empregado doméstico, uma empregada doméstica, tem uma pessoa trabalhando, tem um robô fazendo trabalho. Então, não tem um robô fazendo limpeza dentro da casa, fazer um trabalho doméstico, né? Como fazer um trabalho de um empregado doméstico, né? Então, ao invés de ter um empregado doméstico dentro de uma casa, ter um robô fazendo esse mesmo trabalho do empregado doméstico. O robô mesmo, o robô fazendo o trabalho, máquinas. Então, no Japão tem muitos robôs fazendo o trabalho de pessoas, fazendo o mesmo trabalho de uma pessoa. E, às vezes, o trabalho é mais eficiente. Então, tem muitos robôs fazendo o trabalho das pessoas. E tem máquinas, eles estão criando sempre máquinas novas, modernas. Celulares, né? Tem muitos celulares mais avançados, modernos. A tecnologia, no Japão, a tecnologia está bem avançada, né? É um país desenvolvido de primeiro mundo, o Japão. E a tecnologia está, a cada tempo, avançando cada vez mais. Então, estão surgindo, além de robôs que estão nas casas das pessoas, nas empresas, nas fábricas, indústrias, no trabalho das pessoas, tem também as máquinas, né? Então, são criadas máquinas. Então, tem robôs nos hospitais, nas escolas, ajudando as pessoas. Tem máquinas criadas pelos japoneses, que ajudam também, várias situações, dependendo da situação do trabalho, há máquinas que ajudam na construção de uma casa, de um prédio. Então, tem vários tipos de máquinas ajudando. Máquinas na produção, na indústria, na produção. Existem máquinas na produção, na indústria, né? Uma fábrica ajudando na produção, na criação de um produto. Então, os celulares, os celulares são bem mais avançados, bem mais desenvolvidos. Celulares, computadores. Então, celulares, computadores e várias máquinas, assim, modernas, que estão surgindo, em cada tempo, por causa da evolução da tecnologia. A tecnologia deles é bem mais avançada, bem mais desenvolvida, bem mais avançada. Então, então é isso. Então, essa é uma curiosidade, né? Que estou apresentando para vocês conhecerem, sobre as Olimpíadas. Então, essas são as Olimpíadas, né? Que foi adiado, né? Por uma necessidade, né? Foi adiado. E, então, elas, atualmente, estamos nessa Olimpíada do Japão. Então, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. E um grande abraço.